Essa pirâmina tá igual violino, tão querendo ser tocado Essa pirâmina tá igual violino, tão querendo ser tocado Eu vira a cara e passa a vara Eu vira a cara e passa a vara Eu vira a cara e passa a vara ah 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 Bom dia, a sério é carne acordou dá-nei lo fuma Bom dia, a sério é carne acordou dá-nei lo fuma Oi anche pra mim, pa, bocada li pirota Oi anche pra mim, pa, bocada li pirota Vou a luz da nuvem, vou pra lá de pião Vou a luz da nuvem, vou pra lá de pião Iracarim, passadores Iracarim, passadores Iracarim, passadores Iracarim, ira, ira, ira Iracarim, passadores Iracarim, passadores Iracarim, passadores Iracarim, ira, ira, ira A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 Porque... Diz... Diz... Nós um homem. Vamos lá e tcharam! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto